Hoje é o dia da gente entrar na piscina do nosso condomínio pela primeira vez Eu, a Natália e a Lívia Eu mesmo nunca fui lá Todo mundo tá indo nadar na piscina Aqui é a área da piscina, tá vendo? Legal, bonito, gostoso Vem cá, vamos entrar então na piscininha Chegou a hora Ai meu Deus, será que eu vou conseguir entrar essa água ou não? Fala galera, eu sou o Brenner Mariano E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Primeiramente, não reparem na bagunça da minha casa Tá bom, não reparem, não reparem na minha cara inchada Porque eu acabei de acordar, exatamente Eu acabei de acordar, por quê? Porque hoje é o dia da gente entrar na piscina do nosso condomínio pela primeira vez Exatamente, a gente acordou um pouquinho mais cedo Inclusive, olha quem tá aqui comigo Ei Lívia, fala oi pra galera Oi galera Você é tão linda, sabia? Você é maravilhosa Pois é galera A gente vai entrar na piscina do condomínio pela primeira vez Eu, a Natália e a Lívia Maravilhosa, né Lívia? Isso aí Outra coisa Com a Natália A Natália dormiu com ela no sofá Porque a cama também não é tão grande por enquanto, né galera? A gente ainda tá sem cama de casal Então, elas dormiram no sofá gostosinho Que é muito maior Muito mais confortável do que uma cama Mas enfim Não importa onde as pessoas dormiram Não importa onde elas vão dar um tibum agora E vai ser na piscina do condomínio Vamos ver se a gente consegue avistar ela daqui Olha só Eu não sei se vocês tão conseguindo ver Mas é logo ali naquele espaço Aquele espaço é o espaço onde fica a piscina do condomínio Eu mesmo nunca fui lá Nunca nem subi naquele Olha Olha quem chegou Gente, você tá pronta, Lívia? Tá pronta? Tá pronta pra pular na piscina? Todinho que tá pronta Você acha que eu tô pronta pra pular na piscina? Sim, então É assim Tão prontos pra entrar na piscina, né? Vamos lá, então? Vamos Então vamos lá Ó, seguinte Eu quero dar um tibum primeiro Tudo bem Tô brincando Qualquer um pode dar um tibum Que eu queria dar primeiro Não posso trocar de roupa? Eu queria pular uma saia Pular uma saia? De praia? Aham Essa saia é de praia Eu saia, mas eu queria Ué, tamponho Eu falei vambora Você falou vão Vai lá, Lívia Pra ela colocar a saia Mas enfim, galera É isso A gente vai lá agora pular na piscina pela primeira vez Nunca pulamos A gente tem o quê? Acho que tem um mês ou dois meses Que a gente já mudou pra esse apartamento aqui Mas nunca pulamos na piscina Exatamente Tem academia, tem piscina A gente já usou academia, inclusive Olha pra você ver A gente é mais fitness do que qualquer outra coisa Por quê? Porque a gente poderia muito bem A primeira coisa que usou Seria a piscina Mas não A primeira coisa que a gente usou Foi a academia E depois a gente usou a piscina Entendeu? A gente ainda não usou, né? A gente ainda vai usar Mas eu confesso que é porque a piscina tava fechada Não podia usar Por causa do momento que a gente tava vivendo E a academia abriu mais cedo Então a gente acabou tendo que usar só a academia E a piscina ficou pra depois Mas enfim Vamos lá então Vocês vão acompanhar pra gente a primeira vez Que a gente vai entrar na nossa piscina Chegou a hora da gente nadar, Lívia Tá preparada? Sim ou não? Sim Então vamos lá nadar Preparada, amor? Sim Tá tudo escuro porque isso tá contra a luz Mas vambora Vamos lá gravar então, galera Ou gravar não Pular na piscina E gravar ao mesmo tempo, né? Todo mundo tá indo nadar na piscina Pega o celular da Dinda Ó, o celular da Dinda caiu Vou pegar o celular da Dinda Ó Gente, é um tanto de coisa aqui Vamos lá, vem Olha lá, a Natália tá levando esse balão aqui, ó Pra tirar fotos Porque a Dondoca bateu 10 canões, tem amor? E no canal já bateu 20k É, acho que já bateu 22k Olha lá Ela já tá indo sozinha Você tá ansiosa pra pular na piscina, Lívia? Olha que linda, gente Olha esse cabelo Ai, meu Deus do céu Então vem, Lívia Me dá a mão Dá a mãozinha Vamos lá pular na piscina A gente tá igual aquele povo de praia, sabe? Farofeia Aham Mas a gente não tá levando comida Talvez a gente tá levando tanto Balão Balão É balão Porque, galera, é o seguinte A Natália bateu 10k no Insta E aí ela vai fazer uma foto de comemoração Inclusive, o canal dela tá aí embaixo na descrição Se vocês quiserem conferir Tem muito vídeo legal lá também, hein? Entra aí Vamos lá nadar Olha só, galera Olha como é que você entra Aqui ela é da piscina Tá vendo? Legal, bonito, gostoso Vem aqui na digital Põe o dedo E eu acho que... Olha Será que é isso? Eu não sei Ou já tava aberto É, eu acho que já tava E não precisava pôr o dedo É, eu acho que era isso Enfim Entra aí, Lívia Vamos lá Vamos subir Que legal a piscininha Olha, Lívia Nossa, gente Eu nunca nem tinha visto aqui de perto Você nunca tinha visto a piscina? Não Eu também não Eu nunca tinha subido aqui pra ver como é que é Aqui, ó, vamos pegar uma sombra aqui, meu bem E a gente põe as nossas coisas Eu só vou pôr a minha chave e meu celular É a única coisa que eu tenho aqui O quê? Eu achei que eu tinha esquecido a minha bolsa Mas tá nas minhas costas Meu Deus do céu Isso sempre acontece comigo também Normal O que você tá falando aí? Tá quente Tá quente Tá quente? Tá quente Não, e pior, gente A gente esqueceu o protetor solar A gente esqueceu de comprar Não foi nem de trazer A gente não comprou o protetor solar Ou seja, a gente tá todo mundo aqui Sem protetor Vamos ter que ficar pouco tempo no sol, né? Mas é bom também pegar um solzinho Pra pegar uma vitamina D, não é? É, isso é verdade É bom a vitamina D, né? É bom demais Então vamos lá Vamos pular nessa piscina Porque eu já tô animado Vem cá Vamos entrar então na piscininha Chegou a hora Você tá animada? Então vamos lá, ó Essa é a piscina grande Não é pra criança Essa é a piscininha pra criança Tira o chinelinho pra você entrar Vamos tirar o chinelinho Vamos tirar o chinelinho Vem aqui Beleza Pronto Agora Entra Ela já entrou na hora, amor Na hora Ah, é o mosquitinho Tira, Dinho Não, vem ali, ó Vamo pra lá Vamo na dada Não Vem cá Não Aqui, ó Vamos lá Vamos entrar aqui, ó Olha lá A Dinda vai entrar com você Ui Ê Gente Nossa, a Lívia já entrou Caraca A Lívia entrou já Tá gostosa a água, Lívia Eu vou entrar também, ó Eba Nem tá gelada não Imagina Imagina Entra também Vai lá no dinto andando Tem, tem, tem Gente, é porque a água tá muito gelada Devagarzinho, ó Quarta, quarta Aê Quer molhar? Não Gente do céu Eu sou muito chato com a água gelada Eu não consigo Não consigo Esperar água gelada Tá gostosa a água, Lívia? Tá? Tá, sim, muito gelada E você, meu bem Tá achando gostosa a água? Eu tô Mas você nem entrou Não, eu tô aqui Não, prazer Gente, tá muito com o gelo Real, tá parecendo aqui O Alastra O Polo Norte É, e aqui tá quente, né? Ali tá quente? Deixa eu ver Não, é Nossa, tá gelada do mesmo jeito, meu amor Você tá mentindo pra mim só pra eu entrar, né? É porque é o seguinte, gente Eu sou muito chato pra entrar em água gelada Muito chato mesmo Eu não entro Inclusive, olha só Já fizemos as fotos dela De 10K Colocou o balão aqui pra ele não fugir Porque ele tava fugindo E ali, ó Aquele branco ali Ele é um balão de gás hélio Ou seja Se soltar Ele vai sair voando E não para nunca mais Entendeu? Então tivemos que amarrar ele aqui De um jeito que ele não fuja E é isso As fotos dela foram tiradas Deixa eu ver se eu consigo mostrar um spoiler Meu bem Posso dar um spoiler Do seu Da sua foto? Deixa eu dar um spoiler A foto que vai sair no seu Insta Vê lá no meu Instagram Ah, galera Então tá Não posso dar spoiler Não fui permitido Então Entra no Instagram dela É esse que tá aparecendo aí pra vocês Arroba Natalia Underline Aime Aime com dois E E Natalia com TH Não é, meu bem? Isso Entra lá que vocês vão ver a foto Que a gente acabou de tirar Enquanto isso A Lívia tá aqui Nadando Como é que tá aí, Lívia? Piscina é bom Tá gostosa a água Vai até ali Deixa eu ver se você consegue ir até ali Bater a mão na parede Vão, Lívia, com a Dinda Joga a água na Lívia Na Dinda Não, joga não Vou mandar ela jogar na frente Não, não faz Ela joga na mim não Pelo amor de Deus Que eu tenho medo de água gelada Agora vem cá, Nimi Agora que ela já entrou também Ela tá sem medo Agora que ela Só que não é medo É porque a água tá um pouco fria Tá um pouco fria Tá um pouco fria Tá que eu molho açaio, gente? Meu bem Você tá aqui é pra se molhar Então vai Mas não molha ela toda não Porque depois pra ir embora Você vai em todo molhado Encharcado Nossa, amor Faz todo sentido É Porque você deixou Não, mas você molhou só a parte de baixo Mas aí vou sair pingando Olha só agora Deixa eu ver Meu Deus Tira a saia então Entra sem saia Então vai Então vai Vai Ai, meu Deus do céu Cuidado Você tá só aí Fingindo Eu não tô fingindo Eu tô só observando Eu sou aquela pessoa Que fica na praia Na clube e tudo mais Só observando, entendeu? A não ser que eu esteja, por exemplo Num lugar que tem as águas quentes Aí eu gosto de entrar, entendeu? Água quente eu não ligo não Inclusive tem um chuveirão ali Você viu, amor? Eu vi Depois que você sair daí Você pode entrar no chuveirão Dá uma esguichada Sair limpinha Tranquila E ir direto pra casa Olha lá Tirando foto dela Olha ela Ela fazendo pose X Olha pra câmera Olha aqui ó Pro celular rosa Um, dois, três Ela passa toda a pose Aqui Mãozinha na cintura Olha galera X Botando a mãozinha na cintura Olha que linda Um, dois, três E X Ah, enfim galera Ó, seguinte Entramos na piscina Beber cumprido Entendeu? Vou ver se eu entro um pouquinho Deixa eu tentar entrar nessa piscina Porque não é possível Que eu vou vir aqui E não vou entrar na piscina nenhuma vez, né? Vamos lá Coloquei a câmera aqui ó Pra tentar mostrar A minha tentativa de entrar na água Ai meu Deus Será que eu vou conseguir entrar nessa água? Vamos lá Deixa eu entrar nessa água aqui Meu Deus Tá muito frio Tá muito frio Amor Você não vai entrar comigo? Ah, minha mãe Tô com o corpo de medo Por quê? Porque tá gelada É A água dela tá muito gelada Será que eu entro galera? Será? Sim Eu acho que eu vou entrar no outro Sabe por quê? Eu esqueci outra roupa Eu esqueci de trazer Galera, acabei de lembrar Que eu esqueci também De trazer outra roupa E aí o que acontece? Como que eu vou embora pra casa depois? Todo molhado Eu sei que minha casa é logo aqui Exato É logo aqui Mas mesmo assim Eu tô sem roupa Quer dizer Eu tô com roupa Mas tipo assim Quando eu entrar Eu vou molhar essa roupa Então eu precisaria de uma outra roupa seca Pra eu colocar depois Que eu molhar essa roupa Que está seca Acho que vocês entenderam Ah, mas sinceramente Nesse calor Só de estar com o pé na água Assim, ó As pernas molhando na água Já é tão bom Já é tão gostoso Amanhã eles vêm limpar A piscina E vai ficar uma delícia A piscina daqui a pouco Enquanto isso Elas estão lá Minhas meninas Olha que lindas Olha a Lívia brincando na água Se aderir mexendo no celular E eu amo Ficar ao ar livre Mexendo no celular Bom galera A bateria da câmera Acabou aquela hora Mas não tem problema O objetivo do vídeo Foi cumprido Que era Entrar pela primeira vez Com a nossa Filha adotiva Na piscina Porque a Lívia Virou nossa filha adotiva Pra quem não sabe A Natália me trollou Fingindo que adotou uma criança Adotou um bebê Entendeu? E a criança Simplesmente era a Lívia Então basicamente Nossa filha adotiva Entrou pela primeira vez Na piscina Da nossa casa nova Então Se você curtiu esse vídeo Deixa bastante like aí embaixo Esse vlog que eu fiz aqui Se você quiser que eu faça Mais vlogs aqui Durante a minha vida Do meu dia a dia E tudo mais Deixa bastante like aí embaixo Fechou? Se você quiser que eu traga Inclusive mais vídeos Com a Lívia Aqui no canal Que é aquela criancinha Bonitinha Linda, maravilhosa Ela é muito fofa Deixa bastante like aí embaixo Fechou? Se inscreve no canal também Não deixa de se inscrever Tem vídeo todo dia aqui pra vocês Então não perca Nem o vídeo que eu posto aqui pra vocês E se inscreve aí no canal Fechou? Meu Instagram é Arroba Brenner Mariano Tá aparecendo aí na tela pra vocês Tamo junto galera Um beijo E tchau 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 Tchau